Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Este jogo chamado Popular Wars Este jogo aqui está muito famoso na Play Store e na Apple Store E seguinte, você é um avatarzinho bonitinho, pequenininho e parece um dedão Você sai sozinho e vai encontrando outros avatares Você vai capturando esses avatares e vai criando uma gangue de avatares D2 Você consegue juntar um monte de amiguinho e sai destruindo tudo pela cidade E se você encontrar outros avatares com um grupo menor que o teu Você vai lá e destrói eles e captura tudo eles para vocês Nunca se esqueça que o link do jogo está na descrição Me siga nas redes sociais se você ainda não me segue No Instagram e no Facebook Deixa aquele like e bora jogar Seguinte, temos dois modos O modo clássico e o modo solo No modo clássico você vai contra inimigos E no modo solo você vai sozinho e tenta conquistar o mapa inteiro Aqui tem skins, tem várias skins para a gente escolher Ó, tem essa aqui que eu não desbloqueei ainda Essa, 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 maneirona Tem a do rei, tem a da rainha, tem a do... Nossa, mano, tem muita skin maneirona Então vamos vir aqui, velho, tem muita skin E a gente vai desbloqueando, fazendo as casts dentro do jogo Vamos voltar na nossa skin escolhida Deixa eu ver essa skin aqui Entre outras caras também que tem pra gente escolher, ó As caras maneironas Deixa eu ver aqui Deixa eu ir com a cara que eu tinha selecionado Que é bem maneirona Chega de enrolação, bora dar um play e bora jogar Vai começar a partida lembrando que esse jogo aqui é online Eu contra outros jogadores 2, 1, começou Ó, eu vou na frente aqui, tá cheio de gente jogando E eu vou capturando os amiguinhos aqui, dedões Pra tentar ficar em primeiro lugar Quando eu sou maior que o meu inimigo Eu consigo capturar todos os avatares que estão com ele Vou com ele aqui, vou pegando tudo Tô em segundo lugar Beleza, vamos esperar uns 30 segundos Vou capturando cada vez mais E depois eu parto na batalha pra tentar capturar meus inimigos Mano, olha que legal, vai juntando um monte, velho Já tô com 85, tem um cara com 90 Agora eu vou passar ele, fica vendo Tô em primeiro lugar, beleza Vamos rapidão, velho Eu quero achar logo meus inimigos Quero capturar todos os avatares deles Mano, que mapinha legal, né Caraca, velho, cadê? Não acho nunca aqui Calma aí Vamos capturar, consegui Beleza 284 Tô em primeiro lugar, garantido Peguei todos os avatares dos meus inimigos E agora tem essa aqui, consegui também Meu Deus, 489, velho Tô gigantesco Meu novo recorde Caminho, segundo lugar já pra cá Eu vou capturar todo mundo Segundo lugar, vai atrás dele Ele tá usando a skin da rainha, que é fodona Consegui 690 Agora só tenho carinha com 22 Que eu vou pra cima dele E vou finalizar a jogar Falta 10 segundos, será que vai dar tempo? Vai dar sim Corre atrás dele rapidão Consegui Desbloqueei Um monte de skin Manerona Deixa eu abrir aqui Clicar aqui pra abrir Esta caixa de presente Beleza Consegui algumas moedas Abrindo a caixa de presente E olha só Fiquei em primeiro lugar Eliminei 3 avatares Consegui 20 moedas 20 de estrela E vamos jogar de novo Mas antes Eu quero colocar Outra skin No meu bichinho No meu bichinho Velho Vamos aqui E eu desbloqueei Umas skin Manerona Deixa eu ver aqui Essa não Essa não Essa não Qual que é que eu desbloqueei? Essa aqui é nova Essa da menininha também é nova Acho que foi só essas Eu vou pegar dessa menininha aqui Cadê? Essa ou essa? Essa daqui Bora selecionar Bora colocar outra carinha nela Deixa eu ver Uma carinha de menininha bonitinha Deixa eu ver aqui Essa aqui Carinha de menininha bonitinha Dentussona Bora voltar E bora jogar de novo No modo clássico Vamos lá Mano, tá cheio de jogador Vamos pra cá Porque pra lá já foi um monte de gente Vem, 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 vem Mano, que menininha bonitinha, hein Esse jogo aqui faz tempo Que eu tô querendo jogar ele Só que Eu não jogava, velho E agora eu comecei a jogar Tô achando ele demais Muito legal mesmo Captura aqui Já tenho 6 Consegui 50 Eu libero uma skin maneirona E não se esqueça de deixar aquele like Pra me ajudar a atravesar mais vídeos no canal Lembrando que a meta desse ano É conseguir 500 mil inscritos Então se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva no canal, velho Se inscrevendo no canal Você vai me ajudar demais A chegar a 500 mil inscritos, velho Caraca, velho Consegui um monte Já peguei isso daqui também Não, ele tem mais Não, tem menos Tem menos Eu achei que ele tinha mais que eu Consegui matar também Liberei uma skin Beleza Olha essa minha gangue Que massa, velho Já venho aqui, ó E já destruo esse E dominei o mapa Rapidão Parece até que essa menininha aqui Me ajudou mais, velho Que legal Girando rapidão Vamos ver quantas moedas Eu vou conseguir ganhar Cinco Porcaria Não valeu o vídeo que eu assisti Mas beleza Essa aqui vai ser a minha skin Vamos mudar a cara Vamos colocar essa cara Não Essas caras aqui são muito caras Vamos colocar Essa cara aqui de envergonhado Bora voltar E bora jogar mais uma vez No modo clássico Que é o melhor modo Meu melhor é 719 Agora vou bater meu recorde O negócio é ser bem rápido E sair ao contrário Não ir do lado que eles forem Que ali todo mundo vai se matando Eu venho aqui de boinha Eita, vou morrer, velho Travei Vamos lá Pega, 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 pega Agora já que eu vou crescer rapidão Size up Ou seja Aumentei de tamanho É que o bom pra conseguir recorde É a gente deixar o inimigo crescer Depois que eles crescem A gente vai lá e vai comendo eles Tô louco Mas já morreu todo mundo Só falta um, velho Já perdeu a graça, cara Que caraca, velho Vamos deixar ele crescer, né Vamos deixar passando o tempo Vamos só curtindo esse joguinho Esse mapa maneirão Não se esqueça de deixar aquele like E me seguir nas redes sociais Caraca, velho Coisa pesada Me segue nas redes sociais Arroba Matos da Libra Ou desce aí no primeiro link Da descrição Que tá lá, cara Clica lá E se inscreve no meu canal Dele Eu quero matar ele, velho Enjoei Antes de acabar o tempo Vamos lá matar ele Antes que ele consiga me passar, velho Porque eu pergunto ele me passar Ele tá crescendo muito rápido Ele tá ali Vou pegar ele 513 pontos, velho Não, obrigado Não quero assistir vídeo, não Ganhei a menininha fodástica Por 10 minutos Vamos jogar logo com ela, então Vamos tentar baixar o meu recorde Que é 719 Vamos tentar sair na frente Ih, rapaz Caraca Calma aí Os caras tão rapidão Acho que o nível dos avatares Tão crescendo, velho Eles tão ficando cada vez melhor Vem aqui, ó Já vamos no banheiro Capturando eles Só sei que eu tô muito lerdo, velho Os caras tão jogando bem melhor que eu agora Só porque eu peguei essa skin rara Os caras tão jogando bem Aqui, vamos pegar esse amiguinho aqui Só pra conseguir uns pontinhos Agora vem aqui Pega esse daqui também E vamos conseguindo uns pontinhos Só que eu tô bem lerdo, velho Deixa eu ver aqui Esse verde aqui Se lascou também 51 pontos Já tô em segundo lugar Rapidão, 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 rapidão Lembrando que esse jogo aqui Tá disponível para iOS e Android Ou seja, joguinho de celular, velho Entra aí na Play Store ou na App Store E baixa ele É muito legal É um dos primeiros jogos Caraca, velho O cara tá na minha frente Eu tinha que achar o terceiro lugar E partir pra cima dele Pra pegar os pontos E passar o primeiro lugar, né Cadê, velho O terceiro lugar É que ele ia achar ele Tá pra cá, né Eu tô indo pra cima dele aqui Ó, tem 30 segundos, velho Eu tenho que ser rápido Vamos lá Será que não vai dar tempo? Ah, não, velho Tem que ser muito rápido Se eu pegar ele Eu consigo passar o primeiro lugar Ok, ele vai tá pra cá Vou conseguir Deu, deu Consegui Meu Deus do céu Ah, falta 7 segundos ainda Acho que não vai dar tempo, velho Acabou logo 3, 2, 1 Acabou, consegui Nossa Consegui, mano Por 5, velho Por muito pouco Que massa, cara Utilizando aqui A skin rara Dessa menininha com asa aqui Mas eu vou fazer o seguinte Eu tenho 200 pontos Vamos comprar uma skin Deixa eu ver aqui rapidão Essa daqui, velho Eu achei muito legal essa Deixa eu voltar Eu quero essa pretona aqui Comprei E já vão voltar E vão jogar com ela rapidão Mas no outro modo Vamos jogar aqui No modo solo Bora lá 2, 1 Correu Ó, lembrando que eu tô sozinho E eu tenho que tentar conseguir O máximo de players Sozinho Vamos rapidão Nunca joguei Primeira vez que eu tô jogando Você vai conseguir porrar a parede Ainda não, velho Não, não gostei muito Desse Desse modo aqui, não Não tem tanta Mano, não é tão legal Igual o outro Mas vamos jogando, né Vamos tentar bater o recorde Eu tenho que achar um lugar Com um monte de player, velho Aqui tem muito pouco Falta um minuto Pega a caixinha de presente Vamos destruindo tudo Agora eu já tenho força Pra destruir tudo Cara, mas consegui Todos aqueles pontos Igual lá no outro modo Não tem como, velho 125, 130 Rapidão Falta 30 segundos 152 Será que a gente consegue 170? Não vai dar Ai, vamos lá 169 Que engraçado, velho Esse jogo aqui Se chama Popular Wars Ele é muito legal Ele tá disponível para IOS e Android Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E me siga no Instagram O primeiro link na descrição Ou escreve lá Na pesquisa Arroba Máquina da Libra Que você vai me achar Beleza? Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau Tchau